Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota! Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 18 de física da prova da FUVEST 2011. Se você quiser, eu vou sair da frente, pausa e tenta fazer sozinho. Vou deixar na descrição do vídeo, inclusive, o gabarito, tá bom? Foi? Então, vou fazer junto com vocês agora. Ah, antes, se você já é inscrito no canal e já apoia meu trabalho, deixa o like agora porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, tá vendo pela primeira vez, então assiste o vídeo inteiro primeiro e depois, se você achar que eu mereço, deixa o like. Bora lá, gente! Um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que, em seu interior, havia ainda um resíduo de 7,4 gramas de éter, parte no estado líquido, parte no estado gasoso. Tá. Não sei quanto de líquido e quanto de gás. Esse frasco de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol e, após um certo tempo, atingiu a temperatura de equilíbrio de 37 graus Celsius. Valor... Ai, graças a Deus. Valor acima da temperatura de ebulição do éter. Eu fiquei aliviado, pessoas, por quê? Porque se o valor está acima da temperatura de ebulição, é porque todo líquido já virou vapor. Tá legal? Todo líquido já virou gás. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado... Ah, ele deixou claro ainda. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a pressão dentro do frasco seria. Então, assim... Na situação inicial, eu tinha líquido e gás, preenchendo o volume todo de 0,8 litros. Na situação final, eu só tenho gás. Beleza? E aí, ele me deu a massa do gás, a massa molar do éter. Com essas duas, eu consigo o número de mols. Consigo o Nzinho. O volume, a temperatura em graus Celsius. E ele não precisava, mas ele te deu a conversão de graus Celsius para Kelvin. Bom, pessoal, ele está gritando aqui. Pelo amor de Deus, use PV igual a nRT. Use Clapeyron. Olha só. Pressão vezes volume é igual a nR temperatura. Tá bom? Eu gosto de colocar essa temperatura. Ah, ele colocou tesão. Deixa assim. O que eu sei? Eu sei a pressão? Não. É o que eu quero. Eu sei o volume? Sei. Top. Eu sei o N? Não sei. Mas, eu sei que o N é a massa do gás todo, que é 7,4, dividido pela massa molar do elemento, que é 74. Então, eu descobri o N. Beleza? Tá certo isso? Daí, ele me deu o R. Então, eu tenho o N. Tenho o R. E a temperatura eu tenho, mas eu tenho que converter para Kelvin, tá? Senão vai dar zica. Bom, vamos lá. P vezes volume, 0,8. Vou colocar aqui. Igual. N, 7,4 dividido por 74 dá 1 sobre 10, né? Vezes 0,08 vezes a temperatura. Ó. 37 graus Celsius mais 273 vai dar 273 mais 37 dá 310, se não me falha a conta. Dá uma vontade de falar que é 300, não dá não? Olha. 310, tá gente? Tá bom. Agora, vamos fazer conta. Ó. Dá para cortar esse 10 aqui. Dá para cortar essa vírgula aqui. Vou botar a vírgula aqui, tá vendo? 0,8 dividido por 8 dá 0,1. E 0,1 vezes 31 dá 3,1. Então, P é igual a 3,1. Qual a unidade de medida? Pascal? Não. Olha a constante dos gases que ele deu. Ele deu em ATM. Então, isso daqui é 3,1 atmosferas. Que torna verdadeira a alternativa D de dado. Belezão? Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like aqui para eu gravar mais vídeos depois. Se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu tiro com todo carinho do mundo. Se não tiver dúvida, mas quiser solicitar que eu resolva outros vestibulares que eu não tenho ainda no canal, deixa aqui nos comentários. E se não tiver em dúvida e nem quiser pedir outros vestibulares, quiser só deixar um recadinho, deixa aqui nos comentários também que eu leio todos e eu adoro ler os recadinhos de vocês, inclusive. Aliás, tem gente que manda piada de vez em quando, manda piada que é legal. Sempre prazerizados em vê-los. Um beijo e até o próximo vídeo.